Desde 2011, a campanha Novembro Roxo é realizada aqui no Brasil. O motivo é alertar sobre o alto índice de bebês prematuros. Nathalie descobriu um problema no útero quando estava grávida. Com 22 semanas de gestação, ela precisou ficar em repouso absoluto. Foi internada e mesmo com todos os cuidados, a menina Sofia nasceu prematura, no sexto mês da gravidez. A Sofia nasceu por causa de uma síndrome, que é uma síndrome que eu tinha, que é a síndrome do útero incompetente. Então, à medida que o bebê vai crescendo, o líquido vai pesando, o colo do útero não vai resistindo, ele vai abrindo e entra em trabalho de parto. A única deficiência temporária que ela teve foi na fala. Então, ela começou, de fato, a falar com dois anos e dois meses, mais ou menos assim. Todo bebê que nasce antes de 37 semanas é considerado prematuro. No Brasil, 340 mil crianças nascem antes do tempo todo ano. É como se nascessem seis prematuros a cada 10 minutos. Isso é o dobro do índice dos europeus, o que faz o país ser o décimo no ranking mundial. E é claro, quanto mais prematuro for o bebê, maior é o risco de complicações. A gente pode encontrar sequelas motoras pequenas, que a gente consegue depois trabalhar ao longo da vida desse bebê com terapia ocupacional, com fisioterapia. Na realidade, a maioria deles fica praticamente sem sequela ou zero sequela. A prevenção da prematuridade começa antes mesmo da gestação, com o planejamento familiar adequado. Durante a gravidez, o acompanhamento pré-natal também é muito importante. Para alertar a população sobre o alto índice de prematuros, desde 2011 existe a campanha Novembro Roxo, que este ano tem como tema, garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. Quanto maior o cuidado durante a gravidez, mais chances de prevenir a prematuridade dos bebês. Busquem o seu direito de garantir esse contato pele a pele, de estimular o seu bebê, de vincular com o seu bebê prematuro e que isso ocorra de maneira grandiosa entre as maternidades do nosso país, para que a gente garanta a saúde dos nossos recém-nascidos.